Sonic 3 The Blast E sendo desenvolvido pela empresa Travelers Tales E inclusive este game aqui se trata de um dos primeiros jogos aí que eu joguei em toda a minha vida Literalmente era o segundo cartucho que eu tinha aqui junto com aquele six pack lá Que basicamente tinham seis jogos em um, incluindo o Sonic 1 por exemplo Só que esse jogo em questão aqui marcou muito a minha vida por se tratar de um jogo aí absurdamente avançado pra sua época Pelo menos considerado por algumas pessoas, inclusive por mim Porque se trata de um jogo, como o próprio nome já diz, em 3D E o fato deste game ter sido lançado pro Mega Drive, além de outros consoles também Acabou fazendo com que este fosse um dos jogos mais interessantes pra época Porém, eu não diria um dos melhores jogos, tá? É um jogo que tem alguns defeitos aqui e ali Algumas pessoas não gostam aí dos gráficos isométricos e tudo mais Mas eu pessoalmente sempre amei esse jogo de paixão E além do valor nostálgico que eu tenho por ele, eu já joguei ele múltiplas vezes E eu sempre gostei mais cada vez que eu jogava essa parada E eu confesso pra vocês que em todos esses anos aí de internet que eu tenho Eu nunca sequer vi uma creepypasta aí relacionada a este game em questão Pelo menos até agora Pois é, senhoras e senhores, o jogo que estamos prestes a jogar aqui Se trata do Sonic 3D Blast Prototype 9.5 Creepypasta Ou seja, basicamente um protótipo assim do Sonic 3D Blast Lançado e que aparentemente vai ter umas paradas bem mais bizarras do que de costume aqui Inclusive, esse jogo em questão aqui tem uma história bem interessante aí por trás dos bastidores Porque no caso, o dono da Traveler's Tales aí Que é a desenvolvedora desse game Cujo nome é John Burton, chegou a fazer um canal no YouTube há alguns anos atrás Onde até hoje ele produz conteúdo lá E isso inclui diversas curiosidades aí a respeito da criação dos jogos da Traveler's Tales E também versões betas desses mesmos jogos Como por exemplo, Mickey Mania do Mega Drive O próprio Sonic 3D Blast Crash to Insanity, entre muitos outros E levando em consideração que esse jogo de terror aqui Se trata de um game baseado num dos meus jogos do Sonic favorito Eu estou muito curioso pra ver o que vai acontecer hoje, tá bom? Então, chega de fala-fala Vamos partir aqui direto pro que interessa, tá bom? Então, já deixa um like nesse vídeo Pra fortalecer o meu trampo aqui no canal São vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco Especialmente sobre coisas de terror Coisas de Sonic Cartuchos, véi, de Mega Drive Ao mal suado Que vai fuder com o meu PC, véi E novamente, se inscreva aqui Pra não perder nenhuma novidade nessa delícia de canal Dito isso, senhoras e senhores Sem mais enrolação Preparem aí as suas peluças do Sonic E vamos partir direto pro que interessa Ok, eu tô rezando pra que esse jogo não roda A um frame por semana aqui Mas enfim Parece que o bagulho pelo menos tá liso aqui, né? Sim, esse grito da SEGA Realmente é do jogo original do Sonic 3D Blast Por mais incrível que estranho que pareça Ó! Musiquinha massa, tá ligado? Se eu não me engano Acho que essa musiquinha aí É da versão de SEGA Saturno do game Alguma coisa do tipo Mas enfim Já tá bastante fiel ao jogo original Exceto que não teve aquela cutscene bizarra no começo Mas enfim, de qualquer maneira Vamos apertar Start E vamos começar essa experiência interessante Ai, cara, que medo Ai, que medo do nosso time Eu amo esse jogo, velho Mano, eu tenho umas memórias muito boas com esse game aqui Mas Aparentemente Eu não consigo mover nada Tá? Eu tenho que mover com o mouse? Será? Não Parece que não Acho que eu só tenho a opção de Start É porque é uma versão beta, tá, gente? Essa música é muito Essa música é do Final Boss, né? Flicks são pássaros misteriosos Eles vivem em outra dimensão E podem viajar através dos mundos O Robotnik aprende sobre os Flicks Esse Robotnik parece que tá oferecendo doce pra criança na esquina Basicamente o plano dele é pegar os Flicks e aprisioná-los em máquinas, tá ligado? E ele é bizarro desse jeito Sonic visita a ilha dos Flicks para ver os seus amigos Mas a única coisa que ele encontra são robôs A história básica do game aqui, né? Já tá bem fiel ao jogo original Robotnik transformou meus amigos nisso aí Eu vou salvá-los Robotnik vai tá fudido O Sonic começa a derrotar os inimigos em ordem Pra resgatar os Flicks que estão presos aí dentro Vai, Sonic Você pode passar através dos grandes anéis Com a ajuda dos Flicks Vá atrás do Tinique E acabe com seus planos malditos Tá ligado? Então, assim Não, nem fudendo Pera aí, é sério? Caralho, o jogo é... Tá, ok Agora eu confesso que eu tô surpreso Eu não esperava que o jogo fosse ser literalmente 3D Que eu possa navegar por todos os cantos Tem alguma coisa aqui, né? Ok, beleza É meio bizarro Porque algumas músicas que tocaram Pelo menos acho que a primeira música Era a música de... Da versão do Sega Saturn O jogo tem várias versões, né? E a música durante as cutscenes Era a música do chefe final da versão de Mega Drive E a gente tá agora na Rust Ruin Que no caso é a segunda fase do game Não tem música E tem alguns objetos estranhos aqui Que parece que não estão bem localizados ainda E pegamos alguns anéis Mas a Rust Ruin, ela tá um pouco diferente aqui Caralho, mano O pior é que a apresentação desse jogo tá bem... Oh, shit O carangajo O carangário O carangajo O caravule Será que eu tenho que tocar nele? Ah, não Obviamente tudo isso é intencional Na versões betas do game Vocês sabem que é tudo cagada, né? Tudo estourado na calçada Ok, o background sumiu por algum motivo E tem um monte de falha Ele é como se o jogo estivesse sendo consumido por bugs Senhoras e senhores Oh, shit Eu vejo, então Você é um novo cara Sou eu mesmo Beta Tester Gabs Qual foi, meu nobre? Eles nunca voltam Que pena, né? Tão perdendo uma ótima experiência Que no caso é esse jogo Eles tentaram te contar Me contar o que é? Caralho Eu gosto desses bagulhos creeps aí, tá ligado? Que não tem, tipo, jumpscare É só um bagulho desconfortável E depois... Mano, olha essa tela de título, velho Nossa, até engasguei, velho Engasguei na minha barba Fiquei empolgado aqui Mano, parece tipo uma versão bugada Da porra do menu, tá ligado? Bizarrona, velho Eu ainda queria ir no Soundtest Mas como não dá Apareceu alguma coisa por um milésimo de segundo Ou foi meus olhos? Tá, ok A apresentação tá tocando de novo Vamos ver Essa música é muito barra, velho Será que vai ter alguma coisa diferente, velho? Ok Usando o poder infinito das emeraldas Eu posso conquistar o mundo Tá, ok O diálogo parece ser o mesmo Os visitantes Ah, o Sonic, beleza Tal, tal Ok Até aí tranquilo, tá ligado? Até aí suave Essa música é muito barra, né, gente? Não seria creeps se o Sonic olhasse na nossa cara Se numa dessas cutscenes O Sonic estivesse olhando pra gente Tá ligado? Ia ser desconfortável Eu ia achar do caralho pra caralho mesmo Massa, massa pra caralho Que massa, né, fera? Que massa, fera Ok, eu voltei pra cá agora De novo Mais uma vez Ahn Cara, é estranho Parece que tem uma câmera escondida aqui Que que é isso? É pegadinha do Silvio Santos, meu nobre? Mas que porra é essa, velho? Tá, vamos... Vamos pro... Ah, ok Mais anéis aqui E agora o inimigo desapareceu E tem um pontinho preto aqui Que eu não sei se eu tinha visto Mas não é estranho Parece que o Sonic tá na cabada errada Do Photoshop, tá ligado? Mas enfim, tá O caranguejo sumiu Então deve ter mais coisa pra cá, né? Não sei Eu não sei Caralho, porra Isso não vai parar Isso só vai se repetir Esse Sonic aí não é do Sonic... Do Sonic R, mano? Isso só vai se repetir Tá bom, é um loop sem fim, né? É eu rejogando esse jogo mil e uma vez E isso não vai parar Ué? Recomeçou o game do nada, velho? Ué, do na... Tá, então Acho que o segredo aqui é eu ficar lupando Eu tinha... Eu tinha visto alguma coisa no bloco de notas Que se eu ouvisse barulho de ring no jogo Ele criava alguma coisa na pasta, velho Meu santo Cristo Ok, eu acho que... Eu acho que é uma boa hora pra eu dar uma olhada na pasta Pra ver o que esse jogo tá aprontando Eu acho que é uma boa hora Vamos dar uma olhada Bom, senhoras e senhores Honestamente As únicas coisas que... Tá Bom, senhoras e senhores Honestamente As únicas coisas que tem na pasta Neste exato momento aqui É esse bloco de nota Que no caso é o que eu li Antes de começar isso aqui Que falava basicamente Que aparecem, tipo Coisas novas na pasta Toda vez que você ouve um barulho de anel E tem essa imagem aqui também Que é bem creepy, na real Mas isso também já tava aqui antes Tá ligado? Tem a box art Que seria basicamente A foto de capa do jogo O aplicativo Tem que ir E essa pasta files Tá com alguma coisa bizarra aqui dentro Mas tipo assim, eu não sei se isso é algo que tá no jogo Eu não cheguei a ver ainda Tá ligado? Nem quero ver Mas a gente dá uma olhada nisso depois Porque pelo que o bloco de notas fala Ele fala que dentro dessa pasta files Estão as coisas pra funcionar o game Então depois a gente dá uma olhada nisso aqui Mas primeiro de tudo Vamos dar uma olhada no jogo E depois a gente vê essa porra aqui Muito bem, vamos lá Vamos começar essa nova run do bagulho Isso aqui vai ser É verdade Aparece o Sonic pisando nos flicks Nos robôs ali Por um frame Segundo, tá ligado? Ok Recomeçou aí a cutscene Literalmente a mesma coisa Parece que eu tô num loop infinito Literalmente como o próprio Soneco falou Tá ligado? Pelo menos a música é boa pra caralho Ok O Sonic visita ele os flicks Nada novo abaixo do sol Parece que eu tô tentando rodar um protótipo De 1995 Numa calculadora Cássio Tá ligado? Vai travar toda hora, mano Vai ter que reiniciar E vai reiniciar cada vez pior, mano Porra Eu não vou pular essas cutscenes Não sei se dá pra pular Mas eu prefiro não pular Prefiro que vocês vejam todas as vezes Que acho que vai ser mais interessante Pra experiência, né? Até porque eu posso pular alguma coisa Que, sei lá, não deveria pular Nossa, deu um... Dá uns peidos na música depois Ok, irmão Vamos tentar de novo Vamos tentar de novo Vamos ver se vai aparecer mais alguma coisa nova Por aqui, né? Aparentemente não Pelo menos não nessa primeira parte aqui O caranguejo também que tava aqui Aparentemente não tá também Isso... Esses quadrados aqui Eu acho que era pra ser aqueles blocos lá Que o Sonic quebra quando ele gira, tá ligado? Que dá pra você transformar o Sonic Numa bailarina profissional de 1940 E sair quebrando os blocos, tá ligado? Mas enfim Cara, eu queria ver o que tem ali Mas o jogo não me deixa ir pra lá, velho Opa Tá, agora ele deixou Agora ele deixou ir pra lá Nossa, isso aqui tá me dando uma vibe do chefe final, velho Tipo, não tem background, não tem nada Agora eu posso... Ai! Nossa senhora! Eles não podem se esconder Eu matei eles Eu não sou um herói Nossa, eu bati meu dedão, velho Opa, caralho Você não pode dizer pra eles Nossa, tá meio bugado isso aí Eu disse que você devia parar Agora é tarde demais Eu posso mudar os seus arquivos Agora ele muda os arquivos Ah, filha da puta Ok, tá explicado Caralho Olha no seu wallpaper do seu computador Oh, shit Eles não podem se esconder disso Eles não podem esconder isso Eu posso mexer Olha no seu teclado Eu tô vendo meu teclado Não tem nada Meu teclado tá aqui Tá inteiro ainda Qual foi? Qual foi? Maluco essa quebra de... Ai, cara, mano, seu cu, velho Não precisava fazer isso não, mano Meu cri... Ok, abriu um monte O PC Desligou Desligou O PC Desligou E foda-se Aí, ó Morreu Morreu Is dead Ainda bem que eu não vou perder essa gravação Porque senão eu ia ficar muito puto Mas tá aqui, ó Parabéns O jogo literalmente Desligou meu PC Hackeou tudo E eu vou ter que perder tempo Ligando de novo Obrigado Sonic 3D2 Obrigado Obrigado Ok, senhoras e senhores Finalmente estou de volta aí Depois de eu ter literalmente rebutado meu computador E, brother, pra vocês terem uma noção Esse jogo mexeu na resolução da porra do meu monitor Num ponto que eu tive que mexer nas configurações do monitor Não foi nem do PC, tá ligado? Não sei como diabos essa desgraça fez isso Mas, de qualquer maneira Apareceu um novo arquivo aqui Que, no caso, é esse arquivo game E, pelo que eu verifiquei Parece que esse outro arquivo aqui Eu conseguiria ler ele com bloco de nota Coisa que eu vou tentar fazer aqui agora, tá? Mas, antes, deixa eu só mostrar pra vocês aqui Eu tava com o Paper Engine ativado E por isso que não mostrou, basicamente, o plano de fundo Não deu nem tempo pra isso Porque o PC só desligou, tá ligado? Mas, basicamente, esse é o plano de fundo que tem E, além disso, também tem esse outro aqui Que eu não sei se já tinha Mas é isso, tá ligado? São esses dois backgrounds Eu gostei mais desse aqui Eu gosto de sentir que eu tô sendo stalkeado Enquanto eu tô dormindo Que meu pé vai ser puxado Por um ouriça azul de satanás maldito Mas, enfim Vamos, então, dar uma verificada nesses arquivos aqui, tá? Deixa eu só ir aqui no abrir com o bloco de nota Vamos ver se vai abrir Ok, abriu, tá N, Q, K Delete Button Sonic é igual a Blue Screen Que é igual a Sonic Blue Face Que é igual a segunda... O quê? O quê? Eu não sou bom em programação Eu larguei duas faculdades disso Você quer que eu faça o quê, mano? Eu não entendi porra nenhuma disso aqui Porra nenhuma, literalmente Vamos tentar ver esse aqui agora Que é a TQ É game essa aqui, na real, né? A TQ é o outro, porra Tá, ok Esse aqui é mais interessante Left, 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 left Title Screen Então, eu imagino que Na tela de título Eu preciso apertar esquerda, 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 esquerda Ok Interessante Vamos fazer isso Depois eu tentei entender Que diabo é aquele TQ ali Porque Foda-se, tá ligado? Honestamente Vamos lá Vamos começar com essa bagaceira Ai, ai Esses jogos aí Colocados pro desafio de creepypasta Do... 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 Oh, shit Ok De repente A gente pulou A cutscene inicial No caso, né Os menus iniciais E agora Tá com o efeito de sombra Em volta Tá, eu tô ouvindo uma Tá, tem uma música De fundo Uma música creepy Pra caralho Diga-se de passagem Nossa senhora Mano Isso aqui Isso aqui Tá macabro Agora o bagulho ficou louco Mano Tá, vamos ver o que Que vai acontecer aqui Será que agora eu consigo Ir pra lá Sem tomar a pôr Do jumpscare Ai, ai, ai Caralho Nossa senhora Nossa, tá cheio De animal morto Pô, não são os flicks Mano, do jogo Os flicks do Sonic 1 Caralho Bota os flicks Do Sonic 3D Blast É mais interessante Nossa, isso aqui É igualzinho O chefe final Quem já jogou Sabe do que eu tô falando É igualzinho Nossa, o Sonic Tá todo torto Todo estourado Na calçada, mano Ele meio que não anda Muito bem na diagonal Tá ligado Até parece o jogo original Só que Melhor, velho Tô brincando O jogo original funciona bem Ok, eu tô seguindo Um corredor aqui Pelo menos agora Eu consigo ir pra algum lugar Tomara que o PC Ó, se o PC crashar E reiniciar Eu vou ficar puto Tá Vou ficar puto Porque eu fiquei muito Meu Deus Olha o cérebro dele Exposto, mano Meu Ele não Ele não está lá Ele está perdido É mesmo? Foda-se Eu tô ouvindo Alguns barulhos, mano Nossa, era legal Olha O Sonic O Sonic aprendeu A andar no céu Ele era meu amigo Caralho Olha o Tails Todo estourado Mano, pior que esse E tem o Tails e o Knuckles No Sonic 3D Blast Escondidos Eles se levam pro bônus Mano, que desconfortável Foi ver isso Na moral Mas eu acho que dá pra gente ver melhor Vindo pra cá, né Ah, cadê? Tem mais Flix aqui Cadê o... Ô, irmão Isso Ah, caralho Dá pra gente atravessar o bagulho Tem os meus braços Ai Nossa Meu Deus Só bem que eu abaixei, véi Você 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 que quis jogar esse jogo Eu não posso te machucar como eles Eu nem vi o que tem do outro lado, véi Eu posso machucar seu PC Não, por favor Chega Para Para Apesar de que Pense sobre isso É a minha culpa? Talvez Você nasceu Matando pequenos Matar pequenos flicks Foda-se você Tá ligado, Paulo? Esse era eu Três anos atrás Ele era um madinho, véi Pô, pô, pô Eles me fizeram Eles me deixaram traumatizados Para ma... Eles me fizeram traumatizar Mais de 10 mil crianças Acho que isso é pouco, hein Meu consagrado É a sua culpa que eu... É a culpa deles Que agora eu curto fazer isso Então a culpa é da cega Agora ele... Ele pegou tesão Em traumatizar pessoas Mas agora Eu estou traumatizando Os testers de protótipos Ok Confesso que eu tô gostando muito Desse jogo Eu não vou mentir, não, véi Eu sei que eu vou Pegar depois É... É, eu sei que eu vou ser Deletado depois É... Mas até lá Ainda bem que você sabe Que você vai ser Shift de lado O que? Sonic falhou ao conectar No... O que? Anula Não Você está me deixando triste Maluco O que pô De alguém é isso? Mano, eu deveria ter jogado isso Em uma máquina virtual, véi Você nem está tentando Essa música, véi Do chefe de Sonic CD Maluco Que porra é essa? Eu tô... Eu tô ficando com medo real, véi Sem brincadeira Eu espero que você goste Dessa música Ah, eu gosto Eu acho boa Eu acho legal Eu acho satisfatório Eu gosto de colocar nos meus vídeos Pelo menos é uma música boa Diga-se de passagem Nossa! Filha da puta Já me dá um do zap do caralho Não posso gritar alto, véi Tá mandando... Eu matei algumas pessoas Eu... Eu coloquei Algumas pessoas na prisão Rapaz, você virou delegado agora? Você virou delegado? Filha da puta Hã? Você deveria correr Se você continuar jogando este game O que? Eu vou ficar traumatizado? Vai cair meus dedos? Na mão? Você, o seu PC E eu vamos morrer Hahaha Pelo menos eu te levo junto Seu otário Vem Vem em mim Vem em mim Vem em mim Dá um beijo na minha boca Bem-vindo Caralho, que estranho Na gravação eu tô vendo uma coisa Aqui eu tô vendo outra Na gravação tá aparecendo o rosto do Sonic E ele tá aparecendo o Sonic inteiro, véio Que porra é essa, véio? Meu Deus Você não merece You don't deserve a good world Você não merece algo bom Os flicks Na próxima vez eu não vou brincar com você Tadinho dos flicks, mano Tudo burro Se fudeu pra caralho O que que tem? Mano, parece que tem um monte de caminho ali Ah não, não é caminho não Eu achei que era caminho Caralho, mano Botaram as cabeças do maluco numa estaca, véio Na próxima vez eu não vou brincar com você, ok É, eles não vão brincar com você Isso é só um aviso Pô, que aviso, hein, filha da... Chegou a hora Dá pra passar em volta desse otário? Ai, meu Deus Não tem o que fazer, gente Abraço de urso Eu matei meu melhor amigo Eu acho que é melhor para nós dois morrermos juntos Ok Vai primeiro, vai na frente Eu estou cansado de ser o outro Foda-se Eles tentaram me deletar Eu vou tentar daqui a pouco também, meu consagrado Pode ficar tranquilo que vai dar bom Meus criadores me abandonaram É mesmo? Porra, que triste, hein? Bad vibe Até mesmo se eles tirarem a minha última vida E eu estarei de volta Eu voltarei I'll be back Esse não é o fim Meu Deus Do nada essa porra Acredite em mim Esse é só um começo Outro boneco com essa música vai vir Lembre-se disso Ah, gostei Gostei da prévia Eu tenho os doll O meu está no meu armário Não posso pegar agora É a hora de ir Amigo Obrigado por trocar a resolução do meu Ele trocou a resolução do meu PC de Olá Obrigado por jogar Tá, isso aqui será que eu consigo abrir com bloco de nota também? Talvez sim Eu espero que você tenha gostado Esse é somente um preview Demo para o desafio de creepypasta do Ludkid É claro Eu não tinha muito tempo Então eu rushei Você rushou? Ficou do caralho, meu consagrado É claro Eu vou continuar Por favor, continua trabalhando nisso Eu acho que o wallpaper mudou Porque a barra de tarefa ali embaixo Está diferente, mano Ai, caralho Tá, vamos ver Mano, que porra é? Que merda é essa? Meu Deus Você poderia ter deixado a resolução certa do meu PC, né? Filha da puta Ok, senhores e senhores Pelo que eu estou verificando aqui Parece que essa imagem é a imagem que está aqui Dentro da pasta files, tá ligado? Inclusive tem um outro arquivo também que é fun Ah, é esse maldito aqui, caralho Esse arquivo ele colocou de wallpaper E tem um zip aqui Mas a imagem Órgãos no chão é o nome da imagem Órgãos no chão Onde você está vendo o órgão aqui? É se bem que eu consigo ver um pouquinho, tá ligado? Confesso Desconfortável E essa porra funk? Será que é a única coisa que tem essa imagem, velho? Será que tem mais coisa? Não Só tem essa imagem mesmo, aparentemente Eu só fiquei curioso para ver esse bagulho tequi aqui, tá ligado? Cara, que bagulho confuso E parece que tem coisa também que eu não vi no jogo Mas de qualquer maneira eu vou tentar Vou tentar abri-lo de novo Mas deixa eu só tentar entender que porra é essa, velho NQKDEL NQKDEL Eu não sei, eu vou tentar apertar essa porra Eu não sei se vai fazer alguma coisa Eu vou tentar mais uma vez NQKDEL 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 Agora eu não sei se é no jogo normal ou... Enfim, deixa eu tentar entrar no... Ah, não dá para entrar direto aqui Que pena Eu tenho que esperar a porra do bagulho, então NQKDEL Pera aí NQKDEL Nada Tá, ok Eu voltei para cá por um motivo, tá? Tem um motivo de eu ter voltado para cá, confia Só para ter certeza Se não tem um outro caminho ali para cima, tá ligado? Porque teve um caminho que eu não vi Que eu não acessei Porque eu voltei para ver o Tails Pode não ter nada lá Pode ser que eu quebre a cara Mas eu gosto de explorar todos os bagulhos E se for para fuder meu PC Eu exploro de novo Sem problema nenhum Sem BO, senhoras e senhores, tá? Ó, até peguei os comandos do game aqui, ó Sei correr certinho, ó Ó, pê, 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 pê Ó, pê, 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 pê Ai, eu estou tendo troço Ai, eu estou tendo troço Ai, eu estou sem pose Uta porra Ai, cara, eu preciso de Coca-Cola Eita porra Desculpa Bateu aqui, gente Tá, vamos ver o que tem ali em cima Porque ali embaixo tem o Tails Isso que a gente já achou, né? E aqui em cima tem alguma coisa? Ah, tá Não tem porra nenhuma Então Era literalmente o caminho Para a gente vir para cá, tá ligado? Ok NKF Del Eu não sei se tem mais coisa Infelizmente, gente Parece que é isso, tá ligado? Parece que simplesmente O Sonic decidiu Fuder com o meu psicológico Tá? Cara Que experiência diferente, velho Confesso para vocês Que eu estou muito surpreso Definitivamente Vou ter que passar um Avast No meu PC Pela décima sétima vez aqui Parabéns Bom, senhoras e senhores Esse foi então O game Sonic 3D Blast Prototype 9.5 Creepypasta Definitivamente Uma das experiências De games de terror aí Mais diferentes E mais interessantes aí Que eu já tive Em um bom tempo Infelizmente Eu não consegui fazer nada Com aquele arquivo Que a gente liberou lá Que no caso é o arquivo-chave Eu não sei se tem alguma coisa Para a gente fazer aqui Obviamente Eu tentei várias coisas diferentes Mas infelizmente Eu não tive resultado Talvez aí O criador deste game Esteja aguardando Para uma atualização Alguma coisa do tipo Mas brother Fantástico, tá ligado? Fantástico a ideia do jogo A história Super bem explicativa Tá ligado? E o fato deles Terem utilizado um jogo Como Sonic 3D Blast Que é um jogo desconhecido Pra caramba Ou pelo menos conhecido E não tão bem aclamado Quanto na minha opinião Deveria ser Cara, achei fenomenal Achei diferente Gostei da parada E o meu PC Ele tá pedindo a rega Até agora Acreditem se quiser Mas enfim Senhoras e senhores Esse foi o game da vez O que vocês acharam Dessa parada? Vocês também ficaram apavorados Igual eu? Vocês ficarem em choque Pelo meu PC também? Provavelmente vocês Devem ter dado risada Pra caralho, né? Então Não se esqueçam Senhoras e senhores De deixarem o like Nesse vídeo Se vocês ainda não deixaram Se vocês curtiram Essa parada Pra darem uma força Não só ao meu canal Como ao meu trabalho também E não se esqueçam De se inscreverem aqui Pra não perderem Nenhuma novidade E nenhum vídeo novo Que eu tenho pra trazer pra vocês Dito isso, senhoras e senhores Eu vou me despedindo por aqui Eu preciso anunciar Esse game lá no OLX Que agora eu quero me livrar dele Pra sempre Quero esquecer Que eu julguei ele na minha vida Enfim A gente se vê na próxima galera Um beijo Valeu Falou Até mais E Tchau Tchau